E olha, a situação da dengue em Minas preocupa as autoridades. O Estado é o primeiro no país em número de casos confirmados da doença. Em contagem na Grande BH, um centro de hidratação foi aberto para atendimento de pacientes com sintomas da dengue, zika ou chikungunya. O local tem capacidade para receber até 120 pessoas por dia. Olha só. Com sintomas de dengue, Antônio correu para a central de hidratação Eldorado em busca de atendimento. Dor nas articulações, corpo todo e o febril. Também com dores no corpo, Guilherme já recebia a hidratação direto na veia. Fiquei sabendo dessa central de hidratação aqui no Eldorado, já vim direto para cá. Agora é hidratar aqui e melhorar. Dores no corpo, dores de cabeça. Com foco no atendimento de pacientes com sintomas das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a central de hidratação conta com duas salas de acolhimento, dois consultórios médicos, uma sala de medicação rápida e observação, além de 30 leitos de enfermaria. O local fica na rua Trajano de Araújo, Viana, no bairro 5, em Contagem. A unidade funciona 24 horas por dia, mas só recebe pacientes entre 7 da manhã e 10 da noite. O local tem capacidade para atender 120 pessoas diariamente, além de realizar 210 internações por mês. O atendimento de porta é de 7 às 22. Passado esse horário, os pacientes que necessitarem de ficar em observação ou internação, a gente tem equipe aqui durante todo o período das 24 horas, 7 dias por semana. Contagem tem mais de 700 casos de dengue confirmados. Até o momento, o município ainda não registrou mortes pela doença, mas três estão em investigação. Olha, a última atualização do governo da conta é que são mais de 30 mil casos no nosso estado, casos confirmados de dengue, 30 mil é muita coisa. Somos o primeiro no país, é um ranking que a gente não queria estar em primeiro, e já são sete mortes, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas são sete mortes por dengue aqui no nosso estado. Eu vi que hoje o estado de São Paulo...